Música 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 Por que eu me sinto tão mal sobre isso? Não! Oma, você precisa de você! Você tem que! Você tem que! Isso me leva a uma classe maior! Oma, você é um passo mais perto da grandeza! Sim! A quinta prometida para me tornar a right handmaid. Isso significa... que eu vou tornar a sua filha-in-la. E quando isso acontece... eu vou... ...automáticamente... ...como... ...estar... ...a próxima... ...queen... ...o... ...o esse... ...o esse... ...o esse... ...o esse... Yes! Yes! Alma It is time to start working like a queen It is time to raise my shoulders high and start working like a queen Hey! You! What are you doing there? Will you get inside and face your duties? I can't wait This is good This is good I can't wait The tray almost dropped from my head My dear Did he drink it? He was about taking it before I left him Please No one should hear this Ah, my queen You should trust me I trust you Mom, good morning Good morning Where are you coming from? I came back yesterday Alma said you went out so I slept off How is Abuja? Abuja is fine Mom, you are not looking alright Are you okay? It is just a slight headache I will be fine I think you need some rest Sure Alright, let me do some yoga Um, my prince In case you need anything Just let me know Alright, I will do that Oh Aaah how am I doing? I'm not moving I'm not moving I'm not moving I'm not moving O que é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Psst. Papa. Papa, você ainda não está vestindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arizze. Papa. É o terceiro momento. A terceiro momento. A terceiro momento. Vamos lá para o palco. Por isso mesmo. Eu não sei porque o rei sempre está fazendo isso. Por quê? Papa. Papa. Não vai acontecer de novo. Eu já contei com Brenda. E ela promete que não vai acontecer de novo. Eles estão esperando por nós. Arizze. Papa. Eu vou fazer isso para você. Eu vou fazer isso para você. Se você irá lá e recebe o mesmo insulto. O mesmo humilhamento que você recebeu a última vez. Eu prometo. Eu não vou voltar lá com você. Você sabe o que isso significa? Você não vai se marcar. Papa. Eu concordo com você. Se isso acontecer de novo, eu não vou continuar com a gente. Arizze. Você me conhece por um tempo. Quando eu falo. Eu falo. Falo. Vamos lá. 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 Não, não há de sinößer. Não há de sin Liu. Vamos lá. Vamos lá com você. Então nós vamos lá. Não, imediatamente. Ok, sim. Desculpe-me. Oh, meu Deus. É... 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 Ok... Ok... É... É... Vou chamar agora Ac but... Elis... Está aqui! Ac but... Você ouviu? естеire друзos e seu pétanque aqui! Eu disse ele para virновachtão. Eu não tôem hoje ontem politícia! Senhor, por favor, Arendelle vai viajar para a Áustria na sexta-feira. Senhor, por favor, este é o momento certo. Eu não vou parar ele de viajar. Senhor, o que vai acontecer se ele viajar? Senhor, o que vai acontecer se elegano agora? Eu vou fazer uma t-feira. O que é um dos irmãos? Long live the king. Há uma situação na palestra que eu tenho que lidar com primeiro, antes disso. Senhor Senhor, você está pedindo a gente para ir embora e voltar? Papa, comece, sim? Senhor Senhor, quando vamos voltar? A pergunta não é quando vamos voltar. A pergunta é, por que ele está nos tratando como um outcastes? Senhor Senhor, por que você está nos tratando como um outcastes? Get out. Não me perguntas para fazer essas perguntas. Pai. Senhor, vamos lá. Pai. Pai, por favor. Ela vai falar com seu pai, por favor. Pai, por favor. Por favor, por favor? Pai, por favor. Just give me one minute. Let me talk to my father. Please, just one minute. I'll be right back. Let's get out of here. Let's go. Please, calm down. She's going to talk to her father. Please, sit down and wait, please. Who is she going to talk to? Listen, if you want to wait, you can sit down and wait. Look at you. I will not wait for him to come back and insult me again. Papa, calm down. No, please. There's no good to do this. Eh? I can't hear anything. I heard a voice. Baby, there is no one here. Please, go, go. You can come back later, please. Sugar, the door is locked. There's no room here. I don't want my mom to meet you here. Please, go. Please, I'm begging you, please. I heard noise, please. Just go. Please, go and check. I'm saying I should go, I should go check. Go and check what is happening, please. Go and check. Just go, go, go. Go and check. What did you hear anything? I heard something. Go and check. Go, 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 go O Senhor, por favor, eu pego em nome de Deus, não faça isso novamente. Por favor, o Senhor, eles estão esperando, por favor. Mesmo tudo que eu disse, você ainda não permite que eles virem. O Senhor, por favor, o Senhor, por favor, como eu disse antes, Arinze vai soon viajar. Este é o momento certo. Por favor, o Senhor, por favor. O marido de Deus vai me impedir agora. Diga-os de ir. O Senhor, por favor, o Senhor, por favor. O Senhor, por favor, o Senhor, por favor. Onde estão eles? Onde estão eles? Onde estão eles? Sim, mas eles estão lá. O quê? O quê? No denn? O quê? O quê? O quê? C'est levé que, Je n' nourri dépens la quantité na это. L assignments abegt, Médica O que você está acontecendo? Chica, o que eles estão falando? Eu não quero que a mamãe não me traga, por favor. A mamãe não está vindo. Agora eu peguei para você, por favor. Mas eu quero você. Você pode voltar, por favor. Você entende? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá. Não tem problema, vamos lá. Deixe sua porta aberta, por favor. Eu tenho ajudado você, eu tenho ajudado você. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela é tão querida. Seleza é tão querida. Eu não posso esperar para ver você no night. É... Oh meu Deus, ela é muito querida. O que é isso novamente? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?